Olha aqui, aqui no muro, 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 no muro aqui, senhor, não tem ninguém atrás não, senhor. Aqui, 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 caralho, tô na cara da casa, mano. Tão os três aí, mano. Pra cá é, pra cá é, pô. Estou pra você, completa a missão, ainda restam 30 segundos. Lá na casa um e na, olha, olha, da tua esquerda. Bandeira nossa, hein. Foda que os caras devem estar subindo no muro aí, viado. Olha, mais um. Tem bala, mano. Faltam 10 segundos. Nove balas, mano, nove balas. Razeiro. Mais! Pegou, pegou, 30 balas, 30 balas. Cerda! Pega, porra, monstro! Pega, porra, monstro!